Se você soubesse como entrar em ação e alavancar os seus resultados, você faria? Olá, meu nome é Paula Hermans, eu ajudo empreendedoras a entrar em ação e alavancar os seus resultados. Se esse conteúdo faz sentido para você, se inscreve já no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Assim vai facilitar que você receba todas as notificações do YouTube. E como prometido, vou falar agora sobre os seis princípios da persuasão, para vocês entrarem em ação e alavancar os seus resultados. Vamos lá? Vamos falar sobre vários princípios da persuasão, segundo o livro Armas da Persuasão, de Robert Celdini, professor de Harvard e grande pesquisador sobre o tema. Primeiramente, vamos falar sobre a diferença de manipulação e persuasão. A manipulação é quando só um dos lados ganha. A persuasão já é o ganha-ganha. É bom para mim, mas também é bom para você. Já aconteceu de você fazer uma compra e na hora o vendedor foi muito bom e depois você se arrependeu? Ou de repente você está numa negociação, ficou super empolgada, depois começou a refletir melhor sobre o assunto e viu que a negociação não foi tão boa assim? A boa negociação, com base na confiança de médio e longo prazo, ela cai bem, tanto para relacionamentos de colegas de trabalho, como marido e mulher, como pais e filhos. A persuasão, ela é tão importante que ela deveria ser matéria de escola, porque ela eleva o nível da comunicação. E por que Robert Cialdini decidiu estudar sobre a persuasão? Ele percebeu que no mundo de hoje existem muitas empresas e muitas ofertas. E a gente acaba desenvolvendo atalhos, também chamados no marketing, tal como gatilhos mentais. A gente não consegue ter energia o tempo todo para saber tomar a melhor decisão. Você irá aprender técnicas poderosas de persuasão, para saber persuadir pessoas e também para não ser manipulado. Prepare-se para usar essas técnicas e usá-las com cautela, porque elas são muito úteis. Elas podem ser usadas tanto por pessoas bem intencionadas, como para pessoas mal intencionadas. E elas funcionam igualmente, porque se você tiver um produto de grande valor de transformação, elas irão funcionar. Mas se você tiver um produto de baixa qualidade, ela vai funcionar também. Mas será uma negociação de curto prazo. Vamos falar agora sobre o princípio da persuasão baseado na reciprocidade. Ninguém gosta de ter a forma exploradora, não é mesmo? Quando alguém te faz um bem, você faz questão de retribuir. Vamos supor que é dia do seu aniversário, você chega lá no trabalho, tem lá um presente de um colega de trabalho seu. No dia do aniversário dele, você faz questão de retribuir com o presente também. Vamos supor que você está organizando a sua lista de casamento. Nessa lista, não podem faltar aquelas pessoas que sempre te convidam para um evento importante. As pessoas adoram indicar pessoas onde elas têm reciprocidade. Por exemplo, cabeleireiro, dentista, arquiteto. Liste aí de 5 a 10 clientes ou fornecedores que você gostaria de ter mais reciprocidade. Liste aí ações que você consiga manter uma conexão maior com eles. Robert Saldini fez um experimento muito interessante num restaurante sofisticado. No primeiro experimento, o garçom, ao fechar a conta, falou o seguinte para os clientes. Vocês são clientes muito especiais. Toma aqui uma balinha de hortelã para cada um de vocês. Isso aumentou a gorjeta em 3%. No segundo experimento, ele falou para os clientes. Vocês são pessoas muito especiais. Toma aqui um bombom de cereja para cada um de vocês. Isso aumentou a gorjeta em 14%. E no terceiro experimento, ele chegou para os clientes e falou Toma aqui uma balinha de hortelã para cada um de vocês. Porque vocês são clientes muito especiais. E aí, ele fez um teatrinho, deu uma caminhada, deu dois passinhos, voltou para trás. Falou, não, vocês são clientes mais do que especiais. Toma aqui mais uma balinha para cada um. Isso aumentou a gorjeta em 23%. Mas veja bem, duas balinhas de hortelã têm um custo muito menor do que dois bombons de cereja. E ele conseguiu com um custo menor, mais lucro. Eu guardei aqui uma dica muito importante para fechar esse princípio com chave de ouro. Quando você quiser se conectar com uma pessoa, faz o teste, dê um presente significativo, personalizado, inesperado. Faz esse teste aí e vê o que acontece. Vamos falar agora sobre o segundo princípio da persuasão, que é a afinidade. A afinidade nada mais é do que você pontuar as semelhanças. Já reparou pessoas que torcem pelo mesmo time, como rapidinho se conectam? No mesmo tempo que pessoas que gostam do mesmo esporte, o mesmo hobby, viajar. Quando você tem assuntos em comum, é muito mais fácil você se conectar. E as pessoas gostam de fazer negócio com quem elas conhecem, com quem elas se conectam, com quem elas confiam. Então, é muito mais fácil. Houve um estudo numa faculdade nos Estados Unidos, que fizeram um experimento. O primeiro grupo foi partir diretamente para a venda. E o segundo grupo conversou antes, pontuou pontos incomuns. O segundo grupo vendeu 30% mais. Existe uma técnica também muito utilizada, que é a técnica do rapor, que é a técnica do espelhamento. Especialistas em rapor falam que a gente precisa imitar os gestos, a voz, o jeito de se vestir, óbvio, de uma forma discreta. Não pode ficar visível. Tem que saber fazer o rapor. Mas isso aí acelera muito os resultados. E aí? O que você está fazendo na sua empresa para estabelecer rapor com o seu cliente? Quais são as estratégias que você está utilizando? Por exemplo, se o seu cliente fala, tá caro. Aí você pode utilizar os amortecedores. O que seriam os amortecedores? Eu entendo que tá caro. Mas a qualidade que você precisa tem um custo. De repente, fala assim, ah, eu não concordo com nada que você explicou. Eu entendo, eu entendo o teu ponto de vista, porque entender é diferente de comportar. Não, eu entendo o seu ponto de vista. Mas, por outro lado, eu gostaria de começar com você, te mostrar uma terceira opção. Você tem a tua primeira ideia, tem a minha segunda ideia, e nós podemos criar uma terceira opção que pode ser eficiente. Então, é isso. Espero que vocês utilizem essa técnica, que ela é muito eficiente. Comecem a pontuar aí semelhanças, pontos em comuns, que podem ajudar você a alavancar os seus resultados. Vamos falar agora sobre o terceiro princípio da persuasão, que é a autoridade. As pessoas buscam autoridade, porque a autoridade passa confiança. Por exemplo, se o assunto é saúde, tem lá um médico renomado falando de saúde. E tem lá o meu vizinho, o papeteiro, discordando. Em quem que a gente vai confiar? Um médico, né, claro? E como é que a gente faz pra pegar autoridade? Além de estudar muito, existem dois princípios chaves. Um é o caráter, onde pega a ética, o bom senso. E o outro seria capacidade, habilidade e atitude. Quando você tem capacidade, habilidade e atitude, você cria a sua autoridade. Porque não adianta nada, você tem um monte de conhecimento e você não entra em ação. Quando a gente vai adquirir um determinado produto, vamos supor. Ah, ela tá falando sobre entrar em ação, tá falando sobre empreendedorismo. E ela tem empresa? Ela tem duas empresas. E ela tá falando sobre venda, como atingir resultados através das vendas. E ela entende o que de venda? Ah, recebeu vários prêmios, prêmios internacionais. Sempre foi uma grande batedora de meta. Opa, então aí, porque nada fala mais alto do que seus resultados. Se você tem resultado pra comprovar, você passa autoridade. Uma outra coisa que passa muita autoridade é você mostrar os seus pontos fracos. A pessoa, quando ela se mostra muito perfeitinha, soa muito falso. Quando você mostra os seus pontos fracos, a sua vulnerabilidade. E o que você fez pra superar esses pontos fracos, muitas pessoas vão se conectar com você. Tem uma outra dica de ouro pra quando você tem um produto novo que você confia, mas que ainda não é conhecida. Você ainda não tem autoridade sobre aquele produto. Capricha na garantia. Se você tem um produto novo, que você acha bacana e ele ainda não é conhecido, dê muito mais garantia do que os seus concorrentes, até você ganhar autoridade com ele. Essas são as dicas do terceiro princípio da persuasão, que é a autoridade. E chegamos ao quarto princípio da persuasão, coerência. Você conhece pessoas que têm um belo discurso e na hora de colocar em prática fazem totalmente o contrário? É muito comum vermos isso na educação. Faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço. O discurso tem que estar congruente com a atitude. Segundo o Napoleão Hill, quando você tem um objetivo, uma meta que você compartilha com a sua equipe, você tem 95% de chance de conseguir. Porque a coerência, ela está muito ligada ao compromisso. Existe uma técnica que os vendedores utilizam, que é a técnica do sim. É muito usada por corretores de imóveis. Eles vão fazendo várias perguntas para tentar ir tirando o sim. O que você achou da vista, da decoração, da localização? Como te levando para tirar vários sim, sim, sim? E na hora do fechamento, você aumenta muito as chances de fechar com o sim. Existe uma outra técnica também, utilizada pelos vendedores, que é o seguinte. O cliente chega e fala assim, poxa, mas não tem um desconto? Ele fala assim, olha, eu vou pedir o desconto para o meu gerente. Mas se eu conseguir o desconto, você fecha comigo? Então, essas são as técnicas de persuasão, baseadas na coerência, no compromisso. Quinto princípio, princípio da escassez. É um princípio que deixa as coisas mais raras, valoriza, porque tem poucas peças, está chegando ao fim. Se você passa por uma loja, vê aquela loja cheia, aí vê aquela última peça em promoção. Quem resiste? Muitas vezes você não está nem precisando, mas você vai lá e compra. E como podemos aplicar esse princípio fortemente no nosso dia a dia? Todo ser humano, ele é motivado pelo amor e pela dor. Pelo amor, um brinde, um mínimo, todo mundo gosta. Agora, pela dor, ninguém quer sair perdendo nada. Houve um experimento com uma empresa nos Estados Unidos. A campanha foi o seguinte, comprando a nossa cerca elétrica, você vai ganhar um dólar por dia em economia de energia. A campanha foi legal, vendeu, mas aí eles resolveram dar uma alinhada e fizeram a seguinte campanha. Se você não comprar a nossa cerca elétrica, você perderá um dólar por dia. Isso aumentou 50% as vendas. Está aí o impacto e a força desse princípio da escassez. Chegamos ao sexto e último princípio da persuasão, prova social. Quando você vai num restaurante novo, a primeira coisa que você pergunta pro garçom é qual é o prato mais vendido. Você vai numa livraria, você quer saber quais os livros mais vendidos. A prova social nada mais é do que a validação do seu produto. E uma ferramenta muito importante ligada à prova social são os depoimentos. Os depoimentos por escrito, eles são muito poderosos. Quando eu abri a minha primeira empresa, eu não tive esse cuidado de pegar os depoimentos por escrito, porque eu não tinha concorrência. Depois, quando surgiu a primeira concorrência, eles colocaram um nome muito parecido com a da minha empresa. E eu tive dificuldade de me cadastrar na plataforma que eu queria entrar, que era uma plataforma internacional, porque essa empresa tinha um nome muito parecido com o meu. E aí eu mandei os documentos e tudo, consegui me cadastrar na plataforma, mas aí o que eu aprendi? Aprendi uma lição muito forte, que os depoimentos em vídeo são muito mais poderosos. E eu comecei a pegar depoimentos em vídeo dos meus clientes. Isso me traz um retorno muito bom. E aprendi também como tirar depoimentos de valor com um script, fazendo tipo uma entrevista, que realmente mostrava a transformação do produto. Uma outra coisa muito bacana é, depois que você já tem bastante depoimento em vídeo, você juntar todos e fazer um vídeo terremoto, com vários vídeos curtinhos, falando sobre o seu produto. Mas, Paula, meu produto é novo, eu acredito nele, ele é um produto super bacana, só que eu ainda não tenho depoimento nenhum. Então, capricha na garantia. Ah, vamos supor que os concorrentes estão dando uma semana para retornar o dinheiro, caso a pessoa não goste. Dê um mês, mostra para o seu cliente que você realmente confia no que você está vendendo. E é isso aí. Terminamos hoje os seis princípios da persuasão. Espero que eles ajudem você a alavancar os seus negócios, que você consiga colocá-los em prática. E aproveita, deixa um comentário aqui, faz uma validação aqui para a gente. Faz um comentário para que a gente consiga aprimorar cada vez mais o nosso conteúdo, tá certo? Até o próximo!